Música Alô galera, aqui quem fala é o Munhoz E aqui é o Mariano e nós também estamos aqui no programa Manhã Sertaneja Aquele abraço Levanta logo cedo Bem antes do sol sair Limpa o rosto no orvalho Que está preso no capim Para Deus faz uma prece Mas um dia ele agradece Como é bom poder viver a minha vida no sertão No pano com o café É de lenho seu fogão Arrei o seu cavalo Quarto de milha alazão Galopando pelo pasto Formado de braquearão Vai tocando a boiada que parece de algodão Vai pião Ei sertão E essas músicas né De fundo Faz a gente refletir Do trabalho pioneiro desses artistas Que conquistaram aí Os palcos Começaram cantando no circo Sem espaço nas emissoras de rádio né Nem nas emissoras de televisão E hoje Essa meninada nova aí Já pegando o trem já Meio que mastigado né Você da moda sertaneja Então é necessário você saber valorizar tá Principalmente o que já foi conquistado até hoje E por falar de moda sertaneja Eu quero mandar um bom dia Para o nosso povo em Chapadão do Sul Belo estado do Mato Grosso do Sul Chapadão conhecido como o Bolsão Agropecuário Do Mato Grosso do Sul né Ali próximo a Cacilândia Próximo a Costa Rica E a juventude A meninada de Chapadão Também apaixonada por moda sertaneja Aproveito e mando um bom dia Para a comadrita Gabriela Queiroz Ô Gabi Tudo bem com você? Tudo na paz E a Karine Vitória já acordou E o cumpade Felipe Cumpade Felipe é um caboclinho Desse tamanhinho Pitititico assim né Felipe? Mas já gosta de moda de viola Então tá bom viu? E a mamãe Cristiane Já acordou? Já fez café para vocês? Então tá bom viu? E o cumpade Coati Tá na estrada? Ô tá aí Coati Bom dia para você viu? Para toda a turma aí né Cumpade Ners Comadre Sileide Paulo Lupatini Comadre Conceição Comadre Jair também Toda a turma de Chapadão do Sul O carinha aqui do Manhã Sertaneja Tá bom? Seguinte Bom Cumpade Edilson Vai dar sequência na prosa aí Diretamente de Tarumã Interior de São Paulo Conversando com João Guilherme e César Já vou aproveitar Passar o contato de vocês Primeiro o telefone Para achar vocês Vamos lá Da direto Porque aí depois Eu vou pedir para vocês Através da Bete O escritório Mandarem dois CDs De graça Para dois telespectadores Ou duas telespectadoras Com certeza Com certeza De o que? Dezoito? Dezoito Vamos lá para o telefone César Vamos lá Nove meia zero sete Zero meia meia zero E o código dezoito Dezoito Fala com quem? Com a Bete Fazer a mulher tirar o pé do chão? Faz ela tirar o pé do chão E levar João Guilherme e César Aí para a sua cidade Então Nós vamos com o maior prazer Legal Deixa eu lembrar o Berlande aqui O Diego Lima e Família Do Jardim Patrícia Também o Edinho de Lucas E Família Claudião, Toninho, Viviana Toda rapaziada aí Do canal da gente O Araguari Também Uberaba Todo esse triângulo mineiro Através do canal da gente O Quinze E você também Assinante pela Sky Você pela NET Espalhado por todo esse Norte e Nordeste Também Sudeste Não é verdade? Curitiba Tem pela TVA também Goianésia, Goiás Nós temos nossos amigos Andressa Andressa Nadrilli É isso E o Jean Do Açaí Guarana Brasil Um abraço O Jean Um abraço para você Breve nós estaremos aí Em Goianésia Tá bom, filho? Deixa eu lembrar Bom Jesus e Goiás Educadora Silmar Santana e Família Da Fazenda Cabeceira da Estiva Um abraço para toda rapaz Aí de Bom Jesus e Goiás Teu vovô Lorival Lopes Santana também Ele é de 76 anos Lúcido Cabecinha boa Curtindo o programa Manhã Setaneja E hoje aqui Nessa bela propriedade Matem a saudade Fique com inveja Porque nós só vamos Em locais Onde nós gostamos E achamos bons Então se está aí agora No apartamento Moradesque Tomando seu cafezinho Mate a saudade E digo para você Leve o Manhã Setaneja Para a sua região Para a sua cidade Você prefeito Você que organiza Festa por todo esse país Entrando em contato Através do 0300 Está aparecendo o telefone Embaixo? 10 07 940 Ou você pode mandar O e-mail para o Manhã Setaneja Está tudo aparecendo embaixo Nós vamos na sua região Como nós estamos aqui hoje E para achar também O João Guilherme E também o César Você vai notar Esse telefone Que está aparecendo embaixo Para você contratante também E para você também Que é o CD Dois CDs Eles vão mandar para vocês Campo Novo Do Paracis Mato Grosso Regina Guedes e Ribeiro O João Quando você Quando você não está Na estrada Cantando Junto com o irmão Junto com a Bete Com toda a assessoria Vocês estão aqui na propriedade É isso? Com certeza E o detalhe Eu gostaria que você falasse Que você está estudando agronomia É isso? Estou fazendo medicina veterinária É o teu irmão que faz agronomia É isso? É o contrário? Eu fui formado agrônomo Você está estudando onde? Eu estou estudando em Bandeirantes No Paraná Pertinho daqui Cerca de uns 90, 100 quilômetros No máximo Quando você fala nessa área É justamente para você Atuar futuramente nela? Exatamente Eu pretendo Gosto muito Tenho um prazer muito grande Com os animais Principalmente Cavalos E também mexer com gado A gente sempre Mexe também E aí acabei Tendo a ideia E por gostar demais Eu acabei Estou fazendo medicina veterinária Acabei entrando esse ano lá É o primeiro ano? Exatamente Entrei esse ano lá Devido a correria Acabou adiando um pouco Mas graças a Deus Entrei lá Na UEMP E estou lá fazendo Lá com o pessoal O que que ajuda mais? Você vivendo no dia a dia Por exemplo Mexendo com os animais Ou de repente Você estando na faculdade Ela facilita mais Para você estar aqui Como é que é? Ou isso aí é uma parceria Isso é uma coisa Que um abraço ou outro E acaba Eu acho que é um pouco de tudo Né Edilson Junta Eu acho que junta a experiência Tanto da faculdade Como o que você aprende lá Com a prática Que eu acho que é de extrema importância Do dia a dia Porque as vezes você escuta um professor Fala uma coisa Mas as vezes a pessoa Nunca teve uma propriedade As vezes aprendeu aquilo na faculdade Leu um livro ou aquilo Sim E acaba não colocando em prática E eu acho que a lida A prática Manda muito O serviço Mexer com o gado Curar o boi No pasto Laçar Eu acho que manda muito essa parte também Agora Tem coisa melhor que você viver No dia a dia Que você é aqui Rapaz Eu gosto muito Você até comentou O negócio de laçar A gente ontem estava brincando Que eu largo qualquer coisa Para laçar Daqui a pouquinho A gente volta Vamos para a próxima Encerrar esse bloco Vamos lá Uma diferente Que não esteja no CD Vamos lá Para mostrar Que você sabe cantar Também dos outros Né Vi É Ah não Tem que ser Moro num lugar Numa casinha inocente No sertão O fogo baixo aceso No fogão Fogão a lenha Tenho tudo aqui Umas vaquinhas leiteiras No burro bão Uma baixada de beiro No violão E umas galinhas Tenho no quintal Os pé de fruta e de flor E no meu peito por amor Plantei alguém Plantei alguém Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho Do meu sertão Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho Do meu sertão Rapaz Que fazendona chique hein Tá vendo Dois meninos Bem situados né Na região ali Família respeitadíssima Mas se reparou A humildade dos meninos aí Conversando Um já se formou O outro está fazendo faculdade Em Bandeirantes né Próximo ali Bandeirantes Paraná Fica pertinho De onde ele está ali Em torno de uns Cem Cento e pouquinhos Quilômetros Pois é E quando eles não estão estudando Estão ali Na labuta Ajudando o papai Manter a propriedade Óbvio Chega final de semana Quinta-feira em diante Catam os instrumentos musicais E caem na marva Vou na arvinha Fazer show Afinal de contas Precisa ganhar um dinheirinho né E graças a Deus Dois meninos Bem aceitos Cantam bem Um trabalho Bem feito Terbalinho E já voltamos De outro canto E atenção Família Bortolim Tem homenagem especial Da família Bortolim Aqui no Manhã Sertanejo Fica com a gente